E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre empréstimos consignados e idosos. Então vem comigo que aqui é direito, assiste a nossa vinheta, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, que eu já volto para falar sobre isso. Pois bem, pessoal, apenas para explicar para vocês que os vídeos que eu faço, as coisas que eu falo aqui, são de assuntos que eu já ouvi por aí ou de processos que eu já tive, que eu já trabalhei de outros escritórios ou meus, enfim. Não é nada criado, inventado da minha cabeça. E hoje eu vou falar sobre isso, empréstimo consignado e idosos. E aí, isso acontece muito e com muitos idosos em muitos lugares, tá? De forçarem ali o idoso, às vezes, ele vai lá receber o benefício dele e aí fazem ele fazer, oferecem um empréstimo e ele acaba fazendo aquele empréstimo. Só que junto com o empréstimo, eles embutam no cartão de crédito e outras coisas mais, tá? E aí, nesse caso em específico, o que aconteceu? Fizeram um cartão de crédito para esse idoso, mandaram para um lugar que ele nunca nem morou, fizeram compras nesse cartão e começaram a descontar dele. Ele recebeu uma fatura, foi no banco para ver o que era aquele desconto e falasse que é do cartão de crédito, que o senhor não pagou, veio descontando o mínimo. Ele falou, mas eu não tenho cartão de crédito, não tirei cartão de crédito. Ah, mas a gente vai resolver aqui. E como que resolveram? Fizeram um empréstimo para pagar aquela dívida do cartão que não era dele. Olha o absurdo, tá? E aí, uma outra situação, ele recebeu um outro desconto lá no banco, foi lá e falaram, ah, não, isso daqui pode ficar tranquilo, que a gente vai te reembolsar. E aí, o funcionário reembolsou o valor para ele, fez um pix da conta particular dele, funcionário, para esse idoso. E aí, depois, esse idoso veio contar tudo para a gente, para o advogado, e pudemos ali olhar mais a fundo, que foram feitos empréstimos. O valor desse empréstimo não caiu na conta desse idoso, mas cai na conta todo mês os descontos. E aí, o que tem que ser feito? Entrar com uma ação para pedir a suspensão desses pagamentos. Foi feito isso. Aí, mesmo ali com o ofício para suspender, acabaram descontando a parcela desse empréstimo. Aí, esse idoso foi lá no banco, como ele fazia todo mês, para reclamar para a pessoa, e para a pessoa fazer o reembolso. Chegou lá, o funcionário que fazia esses reembolsos, coincidentemente, não trabalha mais no banco. E a funcionária que está no lugar dele, viu lá e falou, não, isso aqui é do empréstimo que o senhor tem, não tem reembolso nenhum, tem que pagar, tá certo? Então, essas situações acontecem muito com idosos, tá? E não são, tipo, casos isolados. Acontece várias vezes, com vários bancos, com várias financeiras. Então, o idoso tem que tomar cuidado. Ele tem que, sempre antes de aceitar alguma coisa, e, tipo, chegar lá no banco, ah, a gente vai fazer aqui uma selfie com o celular do senhor. Não, não deixa, não. Porque essa selfie aqui que eles estão fazendo com o seu celular, vai ser utilizada para fazer um empréstimo no seu nome. Agora, se esse valor vai entrar na sua conta ou não, aí a gente já não sabe. Então, essa questão de empréstimo consignado ou idosos acontece muito, tá? E aí, só com advogado para poder cancelar, resolver toda essa situação, pedir ali uma indenização e assim por diante, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus